E aí galera, beleza? Eu sou o Moçantanão, sou o Fernando Gonçalves, que tá dando? Sejam bem-vindos a mais um vídeozão aqui no meu canal. Eu peço um negócio agora de começar os vídeos falando o nome do povo, do nada assim, eu sou não sei quem. Rapaziada, então mano, sejam bem-vindos a mais um vídeozão, mano. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal que eu tava querendo, já tem um tempinho que eu tô querendo gravar ele. Por que, rapaziada? Mano, vocês tão ligado que todo sonho de criança, mano, de pequenininha assim, tá ligado? Tem que ter controle de cair, de controle remoto, né, mano? Quando eu era pequeno, eu era meio de jeito, sei lá, uns 10 anos atrás, 9 anos mais ou menos, era de jeito. Tipo, se a pessoa desse um cair de controle remoto pra mim, eu cê tá doido. Hoje em dia, não, aí já é, hoje em dia é assim, eu gosto, mas não no nível que caramba, tá ligado? Mas enfim, mano, todo sonho de criança assim, de, de, até aí na adolescente, né, que tem adolescente que gosta pra caramba, tem esse sonho de ter esse controle de cair, de controle remoto, mano, tem que ter, tem que ter controle, que é pra você ficar ali, né, tal, 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 daquele jeito. Mano, eu, eu encontrei, rapaziada, finalmente, né, que já tem um tempo que eu tô, eu tava procurando, que é que tinha, né, que aqui em casa tem uma bagunça, que cê tá doido, e já tem um tempo que eu tava procurando. O meu cair de controle remoto, né, que eu ganhava quando era pequeno pra ver se funcionar, né, pra ver se funciona. E hoje, eu encontrei esse daqui, mano. Apaziada, finalmente, mano, encontrei o cair que eu tava um pouco, mano, pra caramba. Essa aqui, mano, eu acho que ela é uma pica-bizona, acertada, tá escrito power aqui, tá até suja, mano, vou dar até que tá uma limpada nela. Se eu não me engano, mano, ela veio sem esses plastiquinhos aqui, ó. Então, cê colava eles, tudinha, eu colei. Mano, ela é tão pequenininha que até os trens, ainda roda os trens, a pintava. Não podia ver os trens que saia passando tudo, tudo que aparecia tinta esses trens, que ia passando. Mas, ainda bem que tá bem conservado, mano. Esse aqui é o controlezão dela. Pica-bizona aqui, mano, aqui, ó, só puxar aqui que ele é grandão, velho. Parece que esse rádio de policial, tá ligado? Esse aqui tá escrito power, Rainer também. Um moço, eu lembro que esse carrinho era top, mano. Ele dava pra ir pra frente, aqui, ó, pra frente e pros lados, velho. Então, cê tá doido. Hoje, vamos testar ele, mano. E aí, rapaziada, vamos fazer o teste dele, mano. E se pá, logo, logo mais à frente, aí, meu amigo falou, o Guilherme falou, mano. Que dá pra fazer, faz... Travo aqui. Dá pra gente poder fazer drift com ele, mano. Depois cês vão ver aí, nos próximos vídeos cês vão ver aí, se der certo. A gente vai fazer drift com carrinho de controle remoto. E aí, rapaziada, eu nem falei, mas o que falta nele, mano. É só agora as pilhas pra gente poder testar, né? Pra ver se ele presta e tal. Uma tem uma pilha zona grande, que eu acho que é a 9V, se fala. 9V que fala, sei lá como é que fala. Mas, enfim, eu vou lá na igreja. Eu vou lá na rua agora procurar, mano. Pra ver se tem dela, pra gente poder testar ele. E se pá, fazer drift com carrinho de controle remoto, mano. Então é isso, rapaziada. Esse vai ser o vídeo de hoje, solzão, que tá queimando na cara. Máscara aqui, que eu não sei vocês, mas de quase 20 anos aí, misericórdia, 20 anos. Mas, claro, 3 anos aí, 2 anos, acho que, mano, de pandemia desse vírus aí. Nunca acostumei a pegar a máscara. Tem dia que eu tô lá na PQP lá e eu lembro de pegar a máscara aí que eu volto pro lugar. Aqui pra casa pra poder buscar a máscara. É difícil, você tá lá, mano. Hoje eu não vou esquecer, não. Rapaziada, hoje eu tô com o tênisão da loja, mano. Você que ainda não seguiu a loja lá, arroba a loja Fernando Gonçalves. Pensa, não tem isso, hype, mano. Você tá doido, Jordan é Jordan, né, véi? E é isso, mano. A meiazinha não pode faltar. Combinando, ó. Esquece, fio, esquece. Eu tentei fazer um link bem fake aqui, mano. Não, é fake não. Na verdade, é de verdade. Só que eu tentei passar um negócio pra ficar, tipo, porque tava nascendo cabelo, mano. E aí tava meio que parecendo falhado. Eu falei, mano, eu vou fazer um treino aqui. Eu não sei se ficou massa, não. Eu vou de jeito mesmo. Ih, você tá doido. Vou pegar o carregadorzinho aqui, né, rapaziada? Que não foi, mano. Não pode faltar, véi. Esse aqui, Marisa, pode faltar. Eu no lugar, mas o carregador não falta, não, véi. Você tá doido. A história é complicada. Rapaziada, só cortando o vídeo aqui, mano. Só queria dizer que ontem não deu tempo. Ontem eu comecei a gravar esse vídeo de não deu tempo de eu ir lá. Porque, mano, já tava no final do dia, tá ligado? Eu falei, mano, vou sair no final do dia, nem vou encontrar esses trens. E agora eu já ajeitei mais cedo. Agora são as duas, mais ou menos três horas da tarde. O sol tá pelando daquele jeito que vocês sabem. Vou nem mostrar o céu aqui, porque a armária é só de olhar o trem e eu já surto, tá ligado? Rapaziada, vamos lá, mano. Vou aproveitar também. Vou gravar um bike vlogzão pra vocês. Vai sair no vídeo aí do canal, então procura aí, que vocês vão ver, conhecer toda a minha cidade, né? Que vocês sempre têm dúvida e tal, como é que é a minha cidade. Então eu vou gravar um top pra vocês. Então é isso, mano. Vamos lá. Eu já vou aparecer lá na loja. Eu procuro na loja, né? Porque eu nem sei onde é que vende ainda. Eu só sei que a pilha é aquela pilha 9V. 9 watts V. É 9V que fala loja, que não é 9 watts. Então é isso, mano. Deixa muito likezão aí. E vamos lá procurar essas pilhas pra ajeitar o carrinho de controle remoto. Rapaziada, acabei de chegar aqui na loja, mano. Vou deixar a minha bike bem aqui fora mesmo. Não é possível que alguém carregue. Em três segundos que eu for lá. Tô aqui com a bolsa nas costas também. Vamos ver se tem essa bateria, velho. Porque tá difícil. Essa 9V tá complicada. Bora lá, mano. Rapaziada que na minha cidade tá quente, viu, mano? Setado. Eu tava até conversando com a moça, viu? Que até quem mora aqui não acostuma, velho. Mano, finalmente encontrei ela. Pelo preço que eu vi na internet. Até que tá com preço bom lá na internet. Tá 20 e pouco. Aqui tá 5 reais. Comprei logo duas. É que dá pra dar pra gente se divertir tranquilo. Então é isso, mano. Vou chegar lá em casa agora. Porque você tá doido. Vim gravando o Bike Vlog de lá até aqui. E com a máscara na cara, mano. É foda. É complicado. Mas é isso. Vamos lá. Vamos embora. Tá calor. Rapaziada, deu certo, mano. Vou limpar a câmera. Vou ver aqui. Encontrei... Olha quem que foi que eu encontrei aqui. Dá um salvezinho aí. Salve. Rapaziada, deu... Mano, mostra aqui pra galera. Mostra aí. Mostra a gambiagem que fez. Mano, aqui embaixo tava faltando um... Como é que é isso aqui? Fica a tampinha, né? Isso aqui não mexe não. Esse aqui tá quebrado. Olha, ele vira. Vira, doido. Ó, mas é a velocidade aqui, ó. Aí aumenta? Sei lá. Não. Aí é só pra virar a roda, moço. Ah, tá, mano. É não, burra. É pra virar a roda, mano. Tá virando? Hã? Tá virando. Tá virando, mano. Se deixar ele reto, a roda fica reta. Eu já percebi isso, ó. Aí vai. Chega, vamos mandar os cavalos de pau. Mano, dá pra fazer até drift com o carrinho, velho. Moço, faz tempo que eu não... Que eu não brincava de carrinho assim. Eu nem, viu? Vai, vai, vai. O outro, né, se nós dirigir o bairro? Esse aí ficou mais super feliz do que todo mundo. Ah, meu carinho. Vai, vai. Meu Deus do céu. Cadê? Que bicho é doido da cabeça. Bicho é barra feio. Ele toda hora entra pra esse estreito aí. Parece que ele quer estacionar. Tchau, querido. Tá um drift de... Mano, o melhor... Pera aí, para, cara, vem. O melhor é que ele é tração traseira, rapaz. Acelera aí, Guilherme. Mano, dá pra fazer um drift de massa depois. Não joga, cara, não, que sai a pilha. Não precisa ser igual, que foi o drift bem aí. Faz vídeo. Pera aí, deixa eu gravar. A pilha voltou, mano. Eu não sei onde é que foi que eu perdi o negocinho. Acho que quebrou, velho. Perdeu em algum lugar. Vai. Mototeiro ruim. Pera aí, moço. Moço, nós temos que testar ele, mano. Na rua, rapaziada. Olha aqui. Que descompressão demais. Ele é forte, Du. Tu vem daí e até aqui, vai. Não, coloca ele retão aí. Coloca ele retão no corredor aí. Tu tenta vir com ele daí e até aqui. Relaxa, relaxa. Mano, nós aqui no meio do mercado, velho. Nós comprar as pilhas. Fazendo negócio. Testando carrinho, velho. Quebrar é tudo agora. Moço, ele tá tentando virar, velho. Então vem, vai. Vai. Vamos lá, rapaziada. Vai. Três, dois, um, vem. Você tá indo no mesmo lugar. Vai, deixa tu adiar agora um pouquinho. Nós vamos testar na... Então vamos testar lá na rua. Então vamos lá. Então vai. Rápido, rápido. Vai. Ele só vai pro mesmo lugar, parece. Não acabou nada, não. É a pilha que deve estar soltando. A pilha dele tá solta, mano. Vem, vem. Vem, tu tá indo pro mesmo lugar. Tu é doido. Vamos lá. Tchau, menino. Pichinha é bonita, ó. Vai, Luxona. Vai. vai dar peguei o carrinho agora botar uma volta de questão que ele vai ter um carro lá embaixo nós chegamos aqui tá tá meu Deus eu faço um carro meu Deus tá aqui do cheiro da cabeça moço fala de graça tá fazendo zoeirinha o que nós estamos fazendo uma pista aqui e vamos fazer o seguinte vai testa ele aqui porque aqui é escorregadio aí nós testa ele vem na rua rapidão eu fui lá e ele o melhor é que ele ele não não é melhor que ele ele não vai só para frente para trás ele ainda dá para controlar os lábios tirar poeira e moça se quer limpador de poeira é tirar poeira do trem rapaz não vai ficar difícil de pegar o controle aqui ó o rapaziada mano como eu falei que briga mano aqui ele é bom aquele ele não só vai de para trás para trás mano ele ainda vira rodinha aqui ó moça não sei o que que era tentado quando era pequeno que eu ficava pintando estranho eu não podia ver nada ganhar nada que eu ficava pintando estranho é isso nós falta nessa fitinha aqui ó que é para não soltar as baterias e é isso vamos lá testar na rua agora embora rapaziada mano acabei de chegar aqui vai a gente tá bem que agora e eu vou aproveitar para brincar para brincar para ela brigar um pouquinho mano o carrinho ficou top velho zerado você tá doido mano nem contei a história desse carrinho né rapaziada ele mano eu ganhei quando eu era pequenininho dele da minha marinha vai até um só acho que vai fazer quase uns 10 anos e isso mais ou é que eu tô fazendo mesmo e tá em tato mano eu tipo jurava que talvez não prestava tá ligado mas tá pensando mano deixa meu meu rodar um pouquinho nele aqui para brincar um pouquinho a gente tá aqui a uma mara ok zona menino tchau vai aqui só vai para frente para trás a frente para trás tem que vai para os dois lados eu tenho que dar uma apertadinha na bateria deixa eu ajeitar aqui porque eu coloquei uma fitinha que tá na meia soltando eu sei porque essas fitas essas negocinha quer sair mano fica querendo sair aí pode ir bebê acelera aí peraí eu vou colocar ele bem aqui ó pode acelerar vai não só acelera nesse aqui ó aí para frente pode apertar bem forte vai com esse dedo aqui ó vai tem que apertar bem forte dá uma apertadinha assim boa e vai quando é que a gente tem que apertar um pouquinho para baixo assim ó ó e vai aqui será vida aqui só vai para frente e vai para trás entendeu vai só tá indo de ré só tem que fazer aqui ó vai fazer a bateria deve ter esse deixa eu ajeitar a bateria aqui calma aí tá em minha filha e aí gente vai passar na autoescola de carrinho de controle remoto eu quero ver como for andar na rua rapazela já aqui dentro que é escorregado tá de g vai para mim faltado no ré e para frente mano como é que é para frente para cá ó faltado no ré para frente assim para frente aqui ó ó lá ó para trás vai 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 aula de aula de CNH não toca ali ela não vai perder a carteira aqui mano eu tenho que ajeitar rapaziada não tem bem que coloca aqui embaixo mano aqui ó aqui não sei porque que a espelha fica que a gente tá dando uma soltadinha mas pode ir pode ir vai 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 tecido a favor vai para frente acelera para frente tem que dar uma apertadinha de ver se a bateria não soltou de novo ele soltou não é porque tem que olhar para frente aqui ó para frente e para trás aí para o lado e vai para o outro entendeu só que ela tem que olhar para ele aqui ó para frente e para trás aí para o lado e para o outro vai e eu pego essa minha é tu é tu que compra vai 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 virando com o dedo aqui ó acelera vai virando que é para o outro lado vai vai vira aí e barbeiragem barbeiragem tá bom tem que apertar um pouco forte deixa eu ver essa bateria negócio aqui a bateria vai 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 tá bom tá bom tá bom não passou não sei me agar também não falou e volta aqui a manhã eu sou cara todinho ouço o povo daqui de casa é barbeiro menino tchau você tá doido agora rapaziada vou dar uma descida ali aqui na rua mesmo com o guilherman para gente testar ele de verdade mano e nos próximos vídeos a gente vai tentar fazer drift com ele também tomara que dê certo e aí tá doido tô animado mano tá animado de processo é é a única que vem cá com o carrinho aqui ó eu vou botar mais uma coisa tá me olhando tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom as g1 a rapaziada assim gente mano tudo seria pra fora né velho porque eu queria ver como é que ficaria as rodinhas aqui na rua mano essas rodas aqui são muito finas parece aquelas rodas daquelas daqueles carros de daquelas saveiro mano que o povo coloca colocação tá ligado aquelas fininhas aqui ó eu acho que mostra a luzinha bom brincalho aproveitar que não tem carro vamos pera aí rapaziada mano eu queria ver até onde que ele vai pra pegar sinal tá ligado até onde é que é eu acho que até a bateria caiu eu acho que já caiu já caiu já caiu mesmo já caiu já caiu já caiu já caiu já caiu já caiu vai devagar e aí que nem velozes curiosos caiu 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 tem que colocar o trem mais fininho eu acho que é por causa da luz eu acho que é por causa que aqui é um que que tu acha que nós poderia fazer aqui velho pra poder segurar porque tipo eu não entendo por que que essas bichinhas soltas eu acho que eu não usava esse carrinho por causa disso eu tinha raiva agora eu tô lembrando que esses trem ficava soltando pois eu acho que um dia que eu que eu usei eu sumi isso aqui tá ligado não sei porquê fala aí que tu acha que eu coloco aqui lá grudamos mas se grudar não tem como tirar depois né vai embora né vai embora né vai embora né vai embora né vou ter que arrumar um dia segura né vai onde caiu adivito que ela tá prestando atenção no carrinho ei menina segura menina tô segurando a mão dela aqui ei menina segura menina ela dando tchau pro tizinho dela ela dando tchau pro titi tchau o Guilherme tá tentando ali agora mano rapaziada então é isso mano esse foi o vídeo de hoje dá tchau pra galera aqui ó Lulu dá tchau pra galera dá tchau 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 mesmo tchau a gente vai testar depois do vídeo depois do vídeo tchau mano vou ter que explicar um negócio por vocês baseado é o seguinte mano nós testamos aqui eu nem lembrava que esse carrinho tinha isso tá ligado aqui embaixo fica soltando o negócio e eu vou fazer o seguinte mano vou deixar esse vídeo por aqui mano pra gente poder decidir e dar uma olhada né tipo no que fazer nele aqui pra poder ficar top mano então é isso espero pra caramba que vocês tenham curtido o vídeo e deixa aquele likezão e se inscreve no canal o carrinho tá top o problema é só que tem um problema o problema é só isso um problema então é isso mano valeu falou tamo juntão e até o próximo vídeo véi falou tchau 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 tchau